Boa noite Brasil, essa Gisele não tem jeito. Boa noite meu Brasil amado, meu Brasil querido, boa noite turma, boa, ontem foi barra, 5 horas e 17 minutos, batemos o recorde no flow, mas foi muito gostoso, conversamos sobre todo o quanto é de assunto, enfim, mas estamos agora aqui na nossa, eu e Gisele falando diretamente de São Paulo, para mais uma edição da minha, da sua, da nossa Ciro Games, a live do Cirão. Muda a cidade, muda o cenário, mas o que nunca muda é o nosso compromisso de trazer informação, análise, reacts, vocês gostam né? E muita gente boa, muitas cabeças pensantes para esse nosso encontro de todas as terças-feiras. E hoje não vai ser diferente, só para começar, o nosso convidado da noite é o grande artista brasileiro, o grande cineasta, para resumir, José Padilha. A Gisele vai falar mais um pouco sobre ele, então, boa noite Gisele. Boa noite Ciro. A figura. Boa noite pessoal de todo o Brasil. Boa noite Ciro. E política internacional na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O cara não é fraco não. É o fraco. Então, daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, mas antes já vamos ter um react. É isso aí Ciro? É isso. Bom, o nosso Padilha está em Los Angeles, teve a gentileza no meio de muitos trabalhos que ele faz, e está já já entrando, está em Los Angeles, tem um fuso horário aí de quase quatro horas. Enfim, mas enquanto isso nós vamos começar fervendo, porque Bolsonaro conseguiu produzir um fato novo. Claro que eu não estou me referindo às últimas ameaças que ele fez, de novo, à democracia, ao Supremo Tribunal Federal, à imprensa e ao processo eleitoral. Bom, porque isso, infelizmente, já se tornou uma rotina macabra, não há novidade nenhuma. Não tem mais nenhuma novidade nisso. Eu estou me referindo agora, sim, ao que ele disse na semana passada, quando lhe perguntaram se ele aceitava debater com os outros pré-candidatos. Solta o vídeo, diretor, isso está ficando divertido, viu? Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou de um primeiro turno de debate. Talvez eu compareça. Vamos esperar. Eu fecho agora. Lula, vou junto com ele. É o que? O que é que ele falou, gente? Ele puxou o Lula para dançar. Quer dizer, agora, Lula, você não tem mais desculpa, nenhum motivo para não ir ao debate, não, Lula? Ou essa declaração do Bolsonaro é mais uma jogadinha ensaiada de vocês dois? Eu estou sabendo, estou sabendo dos acordões por trás dos panos, sinceramente. No fundo, no fundo, eu não acredito que vocês dois, Lula e Bolsonaro, terão coragem de desrespeitar tão fortemente o povo brasileiro, deixando de ir ao debate. Eu aguardo vocês lá para uma conversa franca e profunda, sem censura, cara a cara, olho no olho. O povo vai ver onde é que está a verdade, onde é que está a manipulação e o combinemos de fazer de conta que são muito diferentes para manter o mesmo modelo econômico, o mesmo sistema de governança política que deu a corrupção e o centrão e as emendas e tal, centralidade no modelo de poder igualzinho do Lula e do Bolsonaro. São pessoas diferentes, ok? Vou dizer de novo, são pessoas diferentes. Mas o modelo econômico e o modelo de governança política, rigorosamente o mesmo. Estão combinadíssimos aí. Bom, por falar em debate presidencial, o meu amigo, grande deputado e companheiro do PDT, deputado David Miranda, entrou com um projeto de lei na Câmara dos Deputados que vai acabar, em definitivo, com essa pouca vergonha da fuga covarde de debate, de candidatos frouxos, mal preparados ou cheios de telhado de vida. Não é não, Lula? Não é não, Bolsonaro? Se o projeto do David for aprovado, e eu acredito que será, todos os candidatos no futuro estarão obrigados a participar de debates sob pena de terem suas candidaturas cassadas. É pena que precisa de uma lei para obrigar uma coisa que deveria ser natural e espontânea. Então, pois é, é o seguinte, eu estou sabendo aqui que o Zapadilha ainda não conseguiu conectar. Confere aí, diretor. Opa! Ah, deu certo? Podemos chamar? Pronto, então a gente pode chamar, porque olha só, agora que encerrou o react, esse react, então vamos chamar nosso grande convidado da noite, roda a vinheta, diretor. Como é que vocês estão aí? Já está aí. José Padilha, olha, não tem ideia desse fã aqui, quanta honra e quanta alegria tem de receber você na nossa live. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado, já falei para a nossa tropa aqui que você está em Los Angeles, correndo de um compromisso para outro e, mesmo assim, generosamente atender ao nosso convite. Eu e a Gisele, como tantos, muitos milhões de brasileiros que acompanhamos, admirados e como fãs, o seu trabalho bem de perto, porque tudo o que você faz tem um ponto de vista sempre muito peculiar, muito personal, assim, muito personalíssimo, muito forte, que não deixa ninguém indiferente. Por favor, sinta-se em casa, meu irmão. Obrigado, Ciro. Bom falar com você e com a Ilê. Tomara que vocês estejam bem aí. Eu aqui tomei a vacina da Shingles e estou numa reação gigante, que se eu delirar, você me para. Imagina, imagina. Um delirio seu deve ser outra viagem muito interessante. Tomara, então. Bom, Gisele, como aqui as damas têm precedência, faça a primeira pergunta ao nosso grande convidado, Zé Padilha. Tudo bom, Padilha? Então, para começar, eu queria saber como nasceu a sua paixão pelo cinema. Olha, veio através do meu pai. Eu via muito filme com meu pai, com minhas irmãs em casa e tal, mas o Nelson Rodrigues e o Mário Filho, Mário Filho casado com a irmã da minha avó, e o Nelson convivia com a família o tempo inteiro e as duas famílias conviviam juntos. Meu avô era sócio do Mário Filho no Jornal dos Esportes e do Roberto Marinho. E o Nelson sempre era na casa, morava todo mundo no mesmo prédio, inclusive, em Copacabana. Precisa Isabel. E, quando o Nelson faleceu, já há bem tempo depois, os filhos do Nelson, o Jof Rodrigues, que já faleceu, e o Nelsinho, começaram a fazer os filmes inspirados na obra de Nelson. E meu pai começou a ajudar eles, e eu comecei a ir em set de cinema e ver... Os filmes não eram muito bons, acho que eu aprendi ali como é que não faz. Mas era divertido ir no set com o Jofre e o Nelsinho, figuras incríveis. Figuras incríveis, sim. Bom, a sua primeira obra foi, pelo menos a de grande notoriedade, foi um filme documentário sobre o ônibus 174. A turma mais nova não sabe, mas é um episódio, afim, aberrante, em que uma pessoa meio que em surto sequestrou passageiros de um ônibus ali no Jardim Botânico e tal, e eu morava ali do lado, quando aconteceu. E esse filme, como você fez, é um retrato contundente das origens da nossa violência urbana. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que está completando 20 anos e nos dissesse se hoje você acha que a situação está igual ou piorou, ou melhorou. Bom, o ônibus 174 é um... Eu fiz três filmes sobre violência, e eles se complementam. O ônibus 174 aconteceu do lado do meu escritório, na Visconde de Carandai, no Jardim Botânico. Talvez a gente fosse vizinho, Ciro, nessa época. E eu tinha acabado de chegar de Sundance, onde eu tinha ido com outro filme chamado Os Carvoeiros, e eu olhei aquilo, vi na televisão e fiquei muito impressionado. E, no dia seguinte, eu vi que a mídia tinha sido muito rápida na explicação do que tinha acontecido. Ah, o cara... Estou vendo as imagens desse cara com uma arma, e ele está gritando para fora do ônibus certas coisas enlouquecidas. E eu falei, deixa eu ver o que ele está falando. Deixa eu tentar ver se eu consigo arrumar o footage que mostra o que ele estava falando. E ele estava falando que ele estava na Candelária, que bateram nele. Aí eu comecei a me interessar pelo que a mídia... Porque a mídia sempre botava um repórter com o microfone na mão e o ônibus atrás. O Sandro está falando aqui pelos cotovelos e o repórter não deixa a gente ouvir, porque ele também está falando pelos cotovelos. Eu quero ouvir o cara. Em suma, quando eu ouvi aquilo, eu falei... Eu consigo fazer um filme aqui que explica a origem da violência urbana brasileira pelo ponto de vista do criminoso, pelo ponto de vista do menino de rua ou do traficante jovem na favela, que não tem outra alternativa e tal. Se eu mostrar o que está acontecendo no ônibus e ficar entrecortando com a vida dele... Então, o que acontece com o Sandro? O Sandro, a mãe dele é assassinada, ele vira um menino de rua. Quando ele é menino de rua, ele está agora sob a responsabilidade do Estado. E ele, como menino de rua, vê os assassinatos dos amigos dele por policiais na Candelária. Ele é preso e levado para o padre Severino várias vezes. O padre Severino é um lugar extremamente violento. Quando ele faz a maioridade, ele é colocado numa cadeia de delegacia, que é a pior cadeia que eu já vi na minha vida. Eu fui lá e, em suma, o Estado pega o pequeno criminoso e o maltrata de uma forma tal que ele vira o grande criminoso. O Brasil, com as minhas visitas que fiz às cadeias, o Brasil pratica terrorismo de tortura de Estado. O Estado brasileiro pratica tortura sistematicamente. E nenhum dos nossos grandes partidos políticos e intelectuais e tal, o Fernando Henrique não quis mexer nisso, o Lula não mexeu nisso, esses governos passaram ao largo da tortura institucionalizada que se pratica nas cadeias brasileiras. Quando você cria, você lida com pequenos criminosos. Assim, você vai criar grandes criminosos. Aí eu fiz o Tropa de Elite. No Tropa de Elite, você vê uma polícia totalmente despreparada, destrenada, um policial que ganha 300 dólares por mês e tem que subir uma favela para disputar território com pessoas armadas de AR-15 e Granada, etc., etc. Evidentemente que esse policial vai ter três escolhas. Ele vai poder... Ou ele vai para uma guerra, que é um risco brutal, que é o que o pessoal do BOPE faz, ou ele vai fingir que não está havendo a corrupção em volta dele, ou ele vai se corromper. Durante o Tropa de Elite, eu conversei com bastantes policiais, entrevistei e perguntava para eles qual o percentual da PM que você acha que é corrupto? Qual o número de policiais que já praticou algum ato de corrupção na corporação? A corporação tem 40 mil pessoas. É exposta a invariavelmente 80%. Se você olha para uma corporação que tem 40 mil pessoas e 80% dos funcionários dessa corporação praticam corrupção, o problema não é das pessoas, o problema é da corporação. Então, no Tropa de Elite, eu tentei mostrar a formação de um policial, o despreparo do policial e como o policial tende à violência no Rio de Janeiro. E a tese central é por que o Brasil, o Rio de Janeiro, tem uma violência enorme? Porque o Estado produz criminosos e policiais muito incompetentes e violentos e eles se encontram na rua. A miséria não explica a violência tão claramente como as pessoas pensam. Tem lugares miseráveis na Índia, miseráveis na América Latina, mesmo em Lima, que não tem a violência do Rio de Janeiro. A minha tese, acho que isso é válido até hoje, é que o Estado, a ineficiência do Estado e a incompetência do Estado em lidar com a polícia e com os criminosos produz a violência que a gente vive no dia a dia. O terceiro filme foi inspirado muito na CPI das milícias, que o meu amigo Marcelo Freixo comandou no Rio. eu fui ver a CPI das milícias, foi até a Marielle que me deu acesso e eu entendi o fenômeno da milícia e do crime entrando na política. Então, o que estava acontecendo? O policial que ganhava dinheiro do traficante, chama Arrego, eu deixo o traficante vender droga, eu prendo ele, ele me corrompe, eu solto ele. Ele descobriu que ele não precisa do intermediário do traficante pagar dinheiro na favela. Ele toma a favela ele mesmo e aí ele cobra proteção. É máfia. Aí, quando eu descobri isso, eu achei que isso era um assunto importante. Aí fiz o Tropa de Elite e, para a minha tristeza atual, o filme se provou profético, porque termina com um miliciano no Congresso, Congresso Federal, naquela aérea da bandeira murcha, como diz o Seu Jorge, que estava no filme. E a gente tem no governo brasileiro uma pessoa oriunda desse ambiente, que é o Bolsonaro. Foi uma profecia trágica. Eu gostaria que não tivesse sido correto. Vários filmes brasileiros feitos nos últimos anos, Padilha, discutem os problemas brasileiros, mas pouquíssimos conseguem atrair o interesse do grande público. Algumas dessas ações que eu lembro aqui são Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, e Tropa de Elite 1 e 2, de sua autoria. Na sua opinião, o que fez esses filmes alcançarem tanto sucesso? Olha, o Fernando e eu miramos num filme que ia ter público. A gente queria fazer público com o nosso filme. A gente cresceu na época da Guerra Fria, no finalzinho da Guerra Fria, que é o meu caso, com vários amigos de esquerda, o Nelson Rodrigues, um deles, vendo aqueles filmes tchecos, aqueles filmes lentos, arrastados, do ponto de vista marxista. E aí tinha aquele distanciamento para você poder pensar no que você está vendo. Era quase como uma peça do Brecht, tem comentário enquanto está acontecendo e tal. E quando o Fernando fez o Cidade de Deus, ele ignorou isso. Ele fez um filme sobre uma questão social importante e não deixou o espaço para o público ficar pensando sobre o que está acontecendo. Ele fez um filme em que você fica preso na tela. E você vai até o final com aqueles personagens e o filme é um grande filme e você vai pensar depois que você vê. Depois que você acaba de ver o filme, você fala, o que aconteceu comigo aqui? O Fernando mirou nisso. Eu também mirei nisso com Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. Eu mirei num filme que falasse sobre segurança pública, mas que tivesse público, que fizesse público. Eu não sabia que eu ia conseguir fazer público, muito menos que o filme ia ser pirateado, 10 milhões de pessoas antes de abrir no cinema. Eu não tinha noção disso. Mas eu fiz o filme numa estética que tem a tendência a gerar público. Agora, eu digo isso, mas tem filmes sobre a violência urbana brasileira que não têm essa pretensão de fazer público. O Ônibus 174 é um deles. Notícias de uma Guerra Particular, da Videofilmes, do Walter Salles e do João Maria Salles, é um filme muito importante na análise da violência. Eu acho que é o primeiro filme que começa a mostrar com clareza a relação de polícia e tráfico e tal. E o filme fez um bom público para o documentário, mas esses filmes que não fizeram público, que não fazem público, informaram os filmes que a gente fez. Então, eles têm valor também, têm bastante valor. Mas, assim, cinema é isso. Você faz 10 filmes, não dá certo. Depois você acha que você conseguiu, mas é aleatório. Padilha, você também dirigiu a série O Mecanismo. E, assim, eu me vejo muito retratado nessa jornada em que você, agora falando dubiamente, você, como diretor, produz uma peça extraordinária, do seu ponto de vista de uma produção, duas temporadas exibidas na Netflix em 2018 e 2019. Ou seja, do seu ponto de vista da obra, é absolutamente irrepreensível, do seu ponto de vista da estética. Enfim, você é o campeão disso daí. Eu fiz com uma equipe de pessoas, que ensinou o Helena Soares. Série não é que nem filme, série é mais... Sim. Tem mais autor. Ok. Eu quero homenagear toda a grande equipe também, mas, assim, eu sei bastante bem quem é o maestro dessa grande orquestra, e, evidentemente, é você. Não quero ser laudatório, mas eu quero o seguinte, porque aí, mais ou menos 100% dos brasileiros, de boa fé, naquela data torcíamos para que aquilo fosse uma verdade verdadeira, ou seja, o sistema político brasileiro, o sistema institucional brasileiro, finalmente parecia ter rompido a ideia trágica de que, no Brasil, repressão é só para ladrão de galinha, é só para pobre, para miserável, e que, finalmente, os grandes ladrões da corrupção pública institucionalizada estavam sendo alcançados. Isto era verdade. Eu vi o seu gesto de grandeza, e eu quero conversar um pouco sobre isso, mas eu quero destacar esse outro lado. O que aconteceu, entretanto, é que as pessoas são engolidas por esse sistema. E a grande questão é a seguinte, você tinha uma visão sobre a Lava Jato, que era uma visão que era esmagadora da maioria do povo brasileiro, e depois você, como eu também, admitiu que se decepcionou. Quais foram os fatos? Só para a gente repartir isso, porque está errado tanto o extremo quanto o outro. Quando aconteceu aquilo que lhe inspirou, evidentemente estava mesmo acontecendo um fato inusitado. O problema é que, daí adiante, o sistemão começa, gravata borboleta, homenagens, ambições, e aí o camarada acaba caindo na tentação das homenagens e tal, e acaba sendo um instrumento da política, e aí virou o que virou. Quais foram os fatos que motivaram essa decepção, embora eu queira destacar o seu gesto de grandeza? Você é um artista, você não está obrigado a ser um crítico político. Não, mas quando os fatos mostram que a minha opinião está errada, eu mudo de opinião. Isso não é comum, viu? Não é comum. Mas deveria ser, não é? Deveria ser, sem dúvida. Então, você não aprende com a vida. Quando a vida mostra que você está errado, você não muda, você não aprende. Aprender pressupõe aceitar erro. Voltando à história do mecanismo, a minha impressão... Isso eu tenho convicção faz tempo, muito antes de qualquer mecanismo, porque eu sou... Muito antes da Lava Jato ter revelado um monte de coisas que ela revelou de fato, eu sempre soube, com a minha história de vida, que o Brasil, a política brasileira, é em grande parte organizada por uma lógica que não é republicana. A lógica é o loteamento do Estado. Então, o sujeito celeste presidente tem que fazer uma série de acordos com o parlamento para governar. Ele faz esses acordos entregando cargos-chave em empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, as empresas todas da história do Brasil, Correios, etc. E esses cargos são cargos que controlam orçamentos grandes. E os políticos que controlam esses cargos, então, indicando essas pessoas para ocupar esses lugares, começam a fazer negociata com empreiteiras, com fornecedores do Estado em geral. E o objetivo é lavar dinheiro com nota fria para aportar dinheiro em campanha ou para botar no bolso. Essa lógica da política brasileira, na minha opinião, funciona em todos os municípios, todos os estados e o governo federal quase inteiro. todas as autarquias públicas, a corrupção não explica miséria nos Estados Unidos. A corrupção explica miséria no Brasil. Porque, quando você tem uma organização política que se dá nessa base, eu quero chegar a controlar o Estado, porque isso vai me dar acesso aos recursos públicos e aí eu posso desviar recursos para mim para a política que me mantém no poder, quando a lógica é essa, evidentemente que o administrador público não está pensando na administração pública. O cara não está fazendo a estratégia que o Brasil tem que adotar no futuro para lidar com o aquecimento global. O cara não está pensando em explorar energias renováveis. O cara não está pensando... Não tem estratégia nenhuma. O cara não está se preparando para uma pandemia. o cara não está... É só o rame-rame do dia-a-dia, da negociata e tal. Então, como dizia, atribui a Mário Henrique Simonsen, um sujeito extremamente inteligente, essa frase, eu prefiro pagar os 10 milhões de corrupção do que construir a ponte, porque a ponte não precisa da ponte. Você só mostrou, só criou esse projeto dessa ponte para poder ganhar os 10 milhões. Então, eu pago os 10 milhões que é mais barato. O administrador público brasileiro não está focado em criar condições melhores de vida para o Brasil, porque a lógica da política brasileira é essa. Essa lógica tem um outro lado perverso. Ela expulsa da política um monte de gente boa que não tem estômago para lidar com isso. E tem que ter estômago. Você sabe melhor que eu. tem que ter estômago para lidar com esse tipo de coisa. Porque você está na política, você não vai escapar. Eu posso te fazer essa pergunta. Quantas vezes alguém já veio na sua direção tentando fazer acordo político que envolve esse tipo de lógica que estou conversando? Vocês devem ter visto isso 500 vezes. E ter te dado bastante raiva. Deixa eu te fazer uma ponderação para você continuar com esse raciocínio, porque isso é uma tese central da minha militância. Eu compreendo o que você está dizendo. há uma verdade absolutamente incontestável no que você está dizendo, mas ela não é uma sentença tão esmagadoramente, vamos dizer, pessimista, porque não é o caso, mas uma sentença tão negativa e generalizada, porque nós temos uma exceção na redemocratização brasileira que chama-se Itamar Franco. Ele não respondeu por nada e não contemporizou com isso. Agora, veja como é trágico. Todos os outros presidentes do Brasil, e você tem absoluta razão, governaram desse jeito e se ferraram. Olha como é trágico. O Collor, foi o primeiro eleito, governou desse jeito e foi caçado. O Fernando Henrique governou desse jeito, o PSDB nunca mais ganhou a eleição nacional, está desmoralizado, parece que nem candidato conseguirá ter assinado. O Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente e foi caçado. Olha que história. O Michel Temer governou desse jeito e foi preso, e agora o Bolsonaro governa com essa gente e está completamente desmoralizado. A única exceção é o Itamar Franco. Ou seja, é possível, embora muito difícil. Existem dois momentos da história do Brasil, vou esquecer agora a parte ética e moral. Existem dois momentos, na minha opinião, existiram dois momentos que eu vivi na história do Brasil que eu acho que o Brasil teve alguma chance, teve uma chance de tomar um rumo bom. Um desses momentos foi o Itamar Franco com o Plano Real. Isso. Foi uma ideia brilhante que deu conta da inflação inicial, criar uma moeda indexada à inflação e ir substituindo a moeda antiga por ela. Foi uma ideia genial. O Brasil tem grandes economistas e depois de muito tempo conseguiu-se isso. e a inflação, e a gente tinha inflação, eu cheguei a trabalhar no mercado financeiro, a inflação, as pessoas não sabem, a inflação é uma Bolsa Família ao contrário. Isso. O sujeito pobre recebe seu salário, deposita a vista na conta do banco e durante, os bancos pegam a massa de depósitos que eles têm, financiam um governo deficitário, correção monetária mais juros, enquanto o dinheiro depositante desvaloriza a inflação do mês. É a maior moleza do mundo ganhar dinheiro assim, nos bancos comerciais grandes. É uma coisa inacreditável, você não precisa fazer nada. Então, o Estado brasileiro, que era deficitário, sempre deficitário, se financiava em agenciamento com grandes bancos comerciais e enriqueceu famílias inteiras, donos acionistas desses bancos, às custas da população brasileira. O enriquecimento dos donos do Nacional, Unibanco, Itaú, ele corresponde ao empobrecimento da população brasileira naquela época. Alô, alô, Brasil! Olha aí, olha aí! É exatamente isso, desculpa! O dinheiro transfere, é uma usurpação, e companhia de seguro era a mesma coisa, porque o seguro não corrigia monetariamente. Então, o Brasil tinha um sistema, boa parte da minha vida foi da vigência desse sistema, de fazer grandes fortunas para banqueiros e empobrecer o brasileiro médio que vivia numa inflação desenfreada, enlouquecida, e o Brasil conseguiu domar essa inflação através de uma coisa chamada overnight, que não existia em lugar nenhum do mundo. Toda noite, a gente enlouqueceava um título público. Em suma, é uma loucura total, não vou nem entrar aqui, mas era uma maneira de manter, conseguir sobreviver como inflação gigante. Quando o Fernando Henrique era ministro da Economia e o Itamar conseguiram acabar com a inflação inicial, esses banqueiros que tinham se enriquecido muito, ficou claro que eles eram péssimos empresários, porque os bancos começaram a quebrar. Aquela estrutura lá só sobrevivia nessa moleza. Alguns poucos bancos, aí teve o tal do Proer, certo? Eu fiz o plano real e desmontei a transferência de renda de pobre para rico via inflação. Só que eu também viabilizei meus bancos. E a gente começou a ver aquelas quebradeiras, aquele tal. E eu acho que já no Proer, eu comecei a ver que o governo Fernando Henrique não estava administrando aquilo de maneira republicana, o Proer. pode crer. E nem, na minha opinião, as privatizações. Aí, para piorar, teve a ideia de jirico do Fernando Henrique Cardoso de se reeleger presidente e mudar a duração do mandato. Lembro que acho que o Sérgio Mota já tinha, estava quase por falecer, estava falecendo, e teve aquele assalto no Congresso, aquela negociata incrível. aquilo ali foi um golpe, de uma certa maneira. E terminou do jeito que terminou. Quando o Fernando Henrique fez o segundo mandato, estava ali um cara que tinha jogado fora uma chance de ajeitar o Brasil. De ouro, é. Na minha opinião, o cara estava lá por vaidade. Uma vaidade de ser presidente do Brasil. Não vi mais nenhum plano. O Lula, no primeiro mandato, foi a segunda oportunidade que o Brasil teve. De ouro também. na minha opinião. Quando o Lula começou a ter chance de ser elezido presidente, o mercado foi às procelas. O mercado, tudo ficou ruim. O dólar disparou durante o governo que não era dele. Acho que o Fernando Henrique, né? O dólar disparou, deu tudo errado. Quando o Lula se elegeu e fez aquela carta aos brasileiros e mirou num superávit primário forte, foi o Palotti, era o ministro da Economia e conseguiu fazer o superávit primário e teve sorte com as commodities, toda aquela expectativa negativa que tinha jogado o dólar para cima, que era causada pelo próprio Lula, acabou. E aí, o Lula ficou com a fome de ter resolvido todos aqueles problemas que ele mesmo tinha causado pela história dele. Perfeito, perfeito, exatamente isso. mas ele fez um primeiro mandato, estou esquecendo a parte de Mensalão, ele fez um primeiro mandato que foi incrivelmente bom, ele era o cara, como o Barack Obama falou que ele era o cara, ele era o cara. Só que por trás disso, isso começou a ficar claro com as denúncias do Mensalão e depois com a Lava Jato, a organização e a lógica na qual se estruturou o governo do PT era igual à organização e à lógica na qual se estruturou todos os governos anteriores, à exceção do Itamar Franco. Eu concordo que o Itamar nem estava vendo aquilo direito, ele herdou o governo, foi um tempo curto. E essa estruturação, essa subserviência do PT, a essa lógica que já existia anteriormente, eu acho que eles até exacerbaram o que já acontecia de uma maneira mais sistemática e criou-se um enorme cartel de empreiteiras que operava na Petrobras e outras empresas públicas e o que a Lava Jato demonstrou e ela realmente tem um valor heurístico foi que ela expôs essa corrupção os empreiteiros devolveram bilhões para o Estado, a Petrobras fez acordo nos Estados Unidos de quase um bilhão de dólares, Braskem, todo mundo fez acordo aqui com os... Então, evidentemente que não tem como negar. Não tem como. Essa corrupção não aconteceu, evidente que aconteceu, era corrupção PT, PMDB. Aí, eu acho que isso foi uma coisa interessante que eu me lembro que, por outros motivos, que eu não vou nem entrar nessa conversa, um dia eu encontrei com o Zé Disseu e a Dilma estava sendo a candidata, ia ser a candidata. O Zé Disseu falou para mim e para o meu sócio e para um outro amigo que a Dilma... Deu a entender que a Dilma era a pessoa que ia ficar ali porque ela era controlável. Claramente, claramente, o plano era esse. Isso foi dito para mim, mas não era controlável e não tinha, na minha opinião. Ela tem uma história de vida difícil, bonita, etc., etc., mas... Ela chamou o vice-presidente dela no PM, ela estava colada no PMDB e já dava para ver o que era e teve corrupção no governo da Dilma também, assim como teve em todos os governos anteriores. Assim, se perdeu a segunda chance. Sempre a segunda chance se perde quando o cara vai para o segundo mandato. Não sei por quê, mas é um fenômeno brasileiro. Esses, eu acho, foram os dois grandes momentos que o Brasil teve. Agora... Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O Fernando Henrique, vinculado ao Real, tinha o Brasil na mão para fazer a reforma que nós tínhamos combinado. E aí, trocou tudo pela reeleição. Era a razão pela qual eu, tendo sido fundador, o primeiro e único governador eleito no ano 90, do PSDB, rompi, fui embora para os Estados Unidos, passei a escrever, criticar, etc., etc., e propôs, porque eu tinha ajudado a fazer como ministro da Fazenda, eu tinha ajudado a consolidar ali o plano Real. Depois, eu fui também ministro do primeiro governo do Lula e você tem absoluta razão, eu olhando de dentro. Havia ali uma vontade genuína de mudar o Brasil, mas faltava concepção. E, na sequência, implodiu tudo com essa visão fisiológica e virou, de fato, uma coisa absolutamente despudorada e sem nenhum tipo de escrupulo. O que eu acho que aconteceu, e eu fiz, trabalhei com o Luiz Eduardo Soares num roteiro sobre isso, o Luiz Eduardo também estava dentro do governo, o Palote fechou o cofre, em vez de ficar fazendo aquelas emendas de orçamento e tal, ele sentou naquilo para garantir o superávit primário, que era necessário, e aí o Zé Disseu ficou sem ter como financiar, fazer os acordos que eram feitos com emenda de orçamento, e aí aconteceu o Mensalão. Isso. O resto é a história. Mas, em suma, a lógica subjacente à organização do poder brasileiro é uma lógica de leiloar posições no Estado. Sem nenhuma dúvida. Esse é o modelo dominante no Brasil, sem nenhuma dúvida. Ou a gente muda isso, ou essa crise vai tornar-se cada vez mais complexa e insolúvel. É, só que agora, agora, o Brasil, por um... por um azar incrível, tem na presidência um sujeito claramente desqualificado, intelectualmente incapaz. A gente pode falar o que a gente quiser, pode-se falar o que quiser do Lula e do Fernando Henrique, inteligentes eles são. E o Bolsonaro não é inteligente. E não entende o mundo ao redor, é uma pessoa tacanha, ligada ao que tem de pior da polícia do Rio de Janeiro. Sim, eu não preciso discorrer sobre isso, mas eu sentei lá na CPI das milícias do Marcelo e vi as conexões e sei quais são. Inclusive, falei para alguns ministros do Supremo Tribunal Federal quando eu estive fazendo aquele documentário que já um dia vai sair, que você me deu muita entrevista, eu também entrevistei ministros do Supremo e eu falei, olha, se você olhar aqui, aqui, você vai ver. Mas o que eu acho que o Brasil precisa fazer agora? O imperativo, número um, é tirar o Bolsonaro desse jogo. O Bolsonaro não pode continuar na presidência da República do Brasil. Ponto. Não tem capacidade moral, não entende, eu não sei nem dizer, eu não sei nem como me expressar a respeito do quão absurdo e grotesco é o Bolsonaro e seus filhos, etc., controlando a República. Para mim, o primeiro imperativo é esse. Eu escuto um monte de gente do mercado financeiro dizer, ah, mas espera aí, o Paulo Guedes é liberal, o Paulo Guedes é isso, mas, assim, eu olho para a economia brasileira e isso é um outro problema que o Brasil tem. A economia brasileira é monopolizada, é cheia de monopólio e oligopólio. Qualquer pessoa que tenha estudado microeconomia 1 sabe que o preço de equilíbrio num regime de oligopólio e monopólio destrói a competição, é mais caro tudo, por isso que, quando tinha inflação no Brasil, sempre tinha markup, restringia, aumentava os juros, sempre marcava o preço para cima porque tem que comprar de mim. Só tem... O Brasil é um país oligopolizado, eu olho para o... E não é só o setor público que tem oligopólio, o setor privado tem oligopólio. Totalmente. É, e a educação, posso dar 500 exemplos. Um liberal, de verdade, quebra o oligopólio. Tem lei de trust, etc, etc. Eu nunca vi nenhum desses caras, Paulo Guedes e tal, assume a presidência e não fala como se esse assunto não existisse. eu quero privatizar a Petrobras. Ok, vai privatizar a Petrobras, talvez seja um caminho... Eu tenho minhas dúvidas se isso é um caminho bom, mas quero privatizar a Petrobras. Tá bom, mas você vai deixar os oligopólios privados todos? Porque é a mesma coisa. E a conversa só é para o lado do Estado, né? Eu vou vender essa empresa do Estado. Mas, peraí, você vai deixar cartel de banco, cartel de... Só para sublinhar a sua opinião, no Brasil, 85% das transações financeiras são oligopolizadas por cinco bancos apenas. Quatro dos quais estão no ranking dos dez bancos mais lucrativos do planeta Terra. Não tem nenhum inglês, nenhum alemão, nenhum italiano, nenhum chinês, nenhum japonês. Quatro são do Brasil. O sistema financeiro brasileiro é uma... Os bancos comerciais em particular, vou separar isso de banco de investimento, de companhia de ação e tal, que é diferente. Os bancos comerciais praticam uma taxa de juros inacreditável. Eu tive uma ideia para um filme uma vez com o... Eu não fiz o filme, mas eu tive essa ideia e fiquei com vontade de fazer, que era pegar... Era num dia, num dia da minha vida, correr a Rio Branco, ir na barra e tal, e pegar empréstimo em todos aqueles factores pequenininhos, Filinvest, blá, 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 que tudo pertence aos donos dos grandes bancos. Sem dúvida. Eu via sempre as pessoas que trabalhavam na minha casa, pegar dinheiro emprestado, pessoa pobre, pegar dinheiro emprestado no banco e aí não conseguia nunca mais pagar. Aí tinha que... Aí me falavam, estou ferrado, eu trabalhava... E aí eu ia lá e falava, não paga nada, não paga. Deixa acumular a dívida e aí a dívida acumulava, virava... Caia no passivo do banco e tal e aí fazia um acordo por nada daquela dívida gigante. A minha ideia era fazer um negócio, era fazer um filme assim. Eu ia me endividar inteiro com a taxa de juros exorbitantes e depois ia filmar a história dos bancos comigo. Filmar os que eram... Isso tem que ser filmado. E aí a minha ideia era levar, em vez de pagar a minha dívida lá no Fininvest, era ir lá na casa do Setúbal tocar a campainha e falar, eu peguei o dinheiro emprestado com você, vocês me cobram 350% de juros, quero fazer um acordo contigo. Era fazer tipo um troço Michael Moore sobre o sistema financeiro. Pois olha, vale a pena. Hoje, deixa eu te dar o número, 77,8% das famílias brasileiras estão no limite recorde de endividamento e 65 milhões de pessoas estão humilhadas no SPC. Esse é o número desse filme, você tem que fazer esse filme. Era um filme que eu tinha... Essa é uma ideia que eu tinha tido antigamente, eu não fiz. Me arrependo, porque seria um bom filme, mas ia ser interessante também, porque eu ia ficar endividado, juros de não sei quanto, 500 factoring. A gente fazia um red. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu não quero te alugar muito mais do que você tem generosamente me permitido. Vamos conversar o que você quiser. Veja, você roda o mundo inteiro, hoje mesmo você é um cara que está em Los Angeles, que é o grande centro do cinema mundial e tal. Qual é a imagem que você vê hoje do Brasil fora do país? Olha, é muito ruim. Bom, os Estados Unidos estão em um estado, se o Brasil conseguisse pensar estrategicamente, mas o Brasil não consegue, porque a gente está conversando aqui, os Estados Unidos estão em um estado muito, estão em uma situação muito grave, na minha opinião, política. A democracia americana de fato está correndo um risco. Existe um, não existe mais conversa entre republicana e democrata, tentaram impedir a força, a posse de um presidente eleito, invadindo o Capitólio. E existe, o que acontece aqui é que existe um grupo radical de direito, no caso americano, tem um alto teor de racismo assumido, o cara é racista e diz que é racista, diferente do racista que é racista e finge que não é racista. O cara, on your face, eu vou marchar aqui contra vestido de Ku Klux Klan ou de nazista, etc. Tem um número muito grande de pessoas assim. E esse fenômeno é semelhante ao fenômeno do Bolsonaro no Brasil. É bem parecido com o fenômeno do Bolsonaro. A ideia, embora aqui, seja mais perigoso ainda, porque eu acho que o Bolsonaro é inerentemente incompetente e incapaz e o Trump e os republicanos daqui não são. Esse fenômeno eu acho que é o primeiro que tem que acabar, porque tem uma polarização que tem aqui e também tem aí, torna impossível qualquer tipo de diálogo inteligente. É impossível, não tem diálogo inteligente aqui. O republicano fala uma coisa, o democrata fala outra, não tem meio termo, não tem acordo, não se passa legislação nenhuma, não tem pensamento. A capacidade que os Estados Unidos tinha de pensar estrategicamente se perdeu e eu acho que a democracia americana corre um grande risco. No Brasil, eu não sei dizer se a democracia está em risco, não sei dizer. Eu tenho a impressão que não, acho que a gente vai ter eleições, não vai ter golpe nenhum, eu acho isso. Pode ser... Concordo. Concordo completamente. E quem for mais votado vai levar a eleição e aquele abraço. Eu acho que vai ser isso. Aqui, eu já não sei. Aqui eu já não sei. Porque aqui a eleição é indireta, você vota para o cara, o cara ganha o Estado, o Estado manda, aí o cara pode roubar a eleição, o cara está, tem a sua lei, é uma coisa maluca aqui. Aqui eu não sei. Mas o Brasil, eu acho que vai ter eleição. Se ganha o Bolsonaro, porque o que acontece? Todo mundo aqui, intelectual americano, olha para o Brasil e vê o Bolsonaro como sendo a contraparte do Trump. E ele é a contraparte do Trump. O Trump não é amigo do Putin, o Bolsonaro é amigo do Putin. É a mesma coisa. Só que o Trump é muito mais inteligente que o Bolsonaro. O Bolsonaro é mais perigoso e mais inteligente que o Bolsonaro. Esse fenômeno é o primeiro que a gente tem que eliminar. O Bolsonaro tem que eliminar. O Bolsonaro não pode ganhar a eleição. Esse é o ponto número um. Agora, eu olhando para a eleição brasileira também, Ciro, eu fico com uma coisa na minha cabeça que eu não consigo entender. Porque a gente, se você olha para a rejeição, Bolsonaro tem uma incrível rejeição e o Lula também tem uma incrível rejeição. Por que não tem ninguém colado neles aproveitando essa rejeição para oferecer uma alternativa? Eu sei, você está tentando fazer isso. Mas, por que não pega? Tinha tudo para pegar. Você tem rejeição pelos dois lados. Por que não acontece isso? Mas eu acho, deixa eu te ponderar, porque aí eu tenho que ser ouvido como uma parte interessada. Eu não sou um neutro observador. Não, não estou perguntando para o Estado, não. Estou perguntando para você. Mas vou te falar, o que eu acho é o seguinte, você tem claramente um fenômeno que você já radiografou muito bem. Você tem um modelo econômico que é o mesmo, portanto, é um consenso. O Lula é uma pessoa completamente diferente do Bolsonaro, eu digo isso toda hora. Porém, o modelo econômico você conhece bem, Gabriu Flutu antes, Pará de Mar, não sei o que, agora que tete de gás, o rentismo, tudo isso, é o mesmo modelo, o mesmo. E o modelo de governança política que você radiografou como nenhum artista brasileiro até agora me tinha mostrado que era capaz de fazer. Minha solidão é muito nessa direção, que é a ideia de um modelo econômico que concede ao patrimonialismo, vamos usar uma expressão Fernando Henrique, mas a ladroeira, vamos usar uma expressão Ciro Gomes, centralidade no desenho da governabilidade do país. E isto não estando em debate, ou seja, nós aceitamos que isto está posto, trata-se de discutir uma agenda que é uma aberração. Nós estamos aqui no Brasil, nesse momento, parecendo que nós estamos na década de 30, fascistas contra comunistas. E é um negócio sem nuance, sem tons de cinza, sabe? E que passa longe do fato de que 70% da classe trabalhadora brasileira está desempregada ou na mais selvagem informalidade. Então, a questão da polarização no Brasil, ela tem essa característica que é como uma espécie de barragem, eu estou comparando isso, uma espécie de barragem gigante. O Bolsonaro é uma figura muito calorosa, 100% conhecido, idolatrado, de forma acrítica, por 25%, e vai perder a eleição, porque 75% não votarão nele. E essa é a sabedoria dos dois turnos. Esse é o objetivo, nós temos que eliminar das nossas angústias. porém, o Bolsonaro pode sair do segundo turno, porque se quem está votando hoje no Lula obedecendo a rejeição, porque ele é o cara que parece ser o único viável para derrotar o Bolsonaro, e a grande emergência, eu estou de acordo, é derrotar o Bolsonaro, mas derrotar os valores que produziram o Bolsonaro é mais grave. E é colocar uma coisa nova no lugar, porque o Bolsonaro não desceu de Marte, o Bolsonaro nasceu no colapso econômico produzido pelo modelo Lula-petista de governar e pela centralidade da corrupção que foi desvendada pela Lava Jato. E essa é a minha ideia. E hoje eu tenho muita animação, não é que seja fácil, é porque você olhando assim, o Brasil já tem dez pesquisas, quase tudo paga por banco toda semana. Quando a gente lê profissionalmente, o que acontece, você também já intuiu. O Bolsonaro tem 25%, o Lula tem 45%. Mas quando você mergulha para radiografar, você já tem 30% que não são por aqui ou por lá. Então, dispersos, 10, 12 comigo, mas o resto está disperso aí e outros candidatos, nulo, branco, tem um voto nulo, o absenteísmo também está aumentando no Brasil. Porém, quando você vai dizer, e esse eleitor do Lula, 45%, mais do que 15%, Zé, dizem que votam no Lula por uma única razão, é o cara que vai derrotar o Bolsonaro. Essa emergência que você colocou. Ora, deixa para fazer isso pragmaticamente no segundo turno, vota em alguém que não tem rejeição, que tem proposta, que não tem compromisso com isso daí. Pode ser eu, mas pode ser outra pessoa para fazer uma coisa honesta. No Bolsonaro, a mesma coisa. É impressionante, dos 25 dele hoje, nove pontos, a gente lê isso com profissionalismo, nove pontos é para não deixar o Lula e o PT voltarem. Ou seja, o voto negativo. Se a gente arrombar, isso é uma barragem muito poderosa, mas cheia de fissura. Se a gente acertar ali, né, a mão numa dessas fissuras, arromba, arromba a barragem. E aí eu queria te falar, aprofundar um pouco mais, essa polarização, e você está num ponto de vista importante, porque ela tem tudo a ver com o que acontece nos Estados Unidos. E como é que a gente se liberta dela no Brasil? Bom, tem uma diferença grande. Tem uma coisa acontecendo no Brasil que me assusta um pouco, que também está acontecendo nos Estados Unidos cada vez mais, que é a incorporação de valores religiosos na agenda do Estado, com bancadas religiosas, etc., etc., e o Brasil... Bravíssimo. Bravíssimo. O Brasil tem uma Constituição na qual o Estado é agnóstico e não tem religião oficial, e a mesma coisa nos Estados Unidos. Aqui, a Suprema Corte claramente obedece valores religiosos mais do que a Constituição americana, ou boa parte da Suprema Corte. Ciro, eu não sei como desmontar a polarização, porque eu acho que é um fenômeno complexo que tem a ver com as novas tecnologias de... a superconexão entre as pessoas em internet, WhatsApp, etc., etc., o uso acrítico da mídia social e o potencial que a mídia social dá para as pessoas exacerbarem de propósito. O cara bota aquele robozinho lá e manda mensagem, blá, blá, blá. Vídeos russos influenciando as eleições americanas, abrindo conta falsa no Facebook. Existe muito disso e isso é um problema sério. É o que eu digo. Infelizmente, o Brasil não consegue pensar estrategicamente, o que a gente vai fazer com a social media, como é que vai ser regulado isso. Não tem nenhum raciocínio desse tipo. A questão é eu vou tentar ganhar aqui o poder para o meu grupo de direita bolsonarista poder lotear o Estado e bola para frente. E eu vou tentar... É isso. essa lógica bruta brasileira de corrupção estruturando, dando a lógica subjacente à política não acontece nos Estados Unidos. Não é a mesma coisa. Eu acho que aí o mais importante é quebrar isso. Eu chamei isso de mecanismo. Voltando para a conversa da Lava Jato, que eu não terminei de dar aquela resposta, o que me decepcionou na Lava Jato é que o Moro e o Deltan Delanhol e vários outros procuradores, muito através do que eu vi, eu tive acesso bem próximo do material que o Glenn Greenwald obteve do hacker, do vermelho. E quando você começa a olhar o que está acontecendo ali, você começa a ver que a relação entre juiz e procurador é o mesmo time, não tem um distanciamento dos juízes e do procurador e estão sendo aviltadas as regras processuais. Em um determinado momento, começou a ter uma exploração midiática da Lava Jato. aquelas coletivas de imprensa e blá blá blá, e o troço se perdeu, virou um... A própria estrutura da Lava Jato adotou posturas inaceitáveis, não republicanas. É como se... Eu tenho que virar um monstro para destruir o outro monstro. E isso aí maculou e jogou fora uma oportunidade do Brasil. Agora, um problema que o Brasil tem também, que eu acho muito difícil, a lógica da política brasileira não determina só como são os arranjos para governar e quem vai estar em que estatal. ela transcende o poder executivo e legislativo e ela se infiltra no judiciário. Sem dúvida. Sobretudo quando o judiciário não é o cara concursado, é o cargo que o político coloca o juiz dele lá. Então, o judiciário brasileiro, uma parte da história da Lava Jato é que o Supremo Tribunal Brasileiro ficou proferindo decisões sobre a Lava Jato, inclusive decisões que tiraram o Lula da eleição. Decisões sobre a Lava Jato que, por cinco anos, até o cara dizia que o foro é outro. Precisa de uma irresponsabilidade. Absoluta. A culpa, assim, grande parte do desvirtuamento da Lava Jato, dos problemas que a Lava Jato gerou pro Brasil quando ela descambou pra... Ela já tava desde a sua incepção descambada pra uma relação errada entre procurador e juiz, que dá pra ver claramente no material do Telegram. O Supremo Tribunal Federal deixou a banda passar. Como é que o Supremo Tribunal Federal demora cinco anos pra descobrir que o foro é outro? Isso é inexplicável. O Brasil passa por um trauma gigante. Não, é explicável. É explicável porque o mecanismo contamina o judiciário. Porque o sujeito que tá indicando aquele ministro, aquele juiz pra aquele cargo é um político que faz parte e vive dentro da lógica de loteamento do Estado. E esse cara não vai indicar a Maria Tereza de Calcutá pro judiciário. Ele vai indicar outra pessoa pro judiciário. A Maria Tereza tem uma... A corrupção que existe no judiciário e eu tenho vários amigos advogados que me atestam nisso, não vou falar o nome deles pra eles continuarem ganhando ações, mas a corrupção que existe no judiciário é brutal. O Brasil é um país que tem muito escritório de advocacia que ganha dinheiro intermediando compra e venda de sentença. Não resta a menor dúvida. Inclusive, todo mundo sabe quem faz e quem não faz. é difícil porque a justiça também não deixa. A justiça não deixa o mecanismo ser desmontado. É muito difícil porque tem uma... Se a justiça fosse boa, as coisas se alinhavam pela justiça. Talvez a grande reforma que o Brasil precise seja uma reforma do judiciário. Talvez essa seja grande, mas precisa ser a nível da Constituição. É difícil fazer, mas, na minha opinião, com a lógica política que existe. Por exemplo, vamos imaginar. Você quebra uma barreira e se elege presidente da República. Agora, você vai ter que arrumar uma maioria no Congresso. Como é que você vai fazer? se você não quer compactuar e não compactua com o que acontece, você vai ter uma dificuldade grande de arrumar uma maioria no Congresso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu posso só, telegraficamente, sem querer te interromper, já interrompendo, o que eu estou pensando? Porque vai que, eu estou aí na área para ganhar mesmo, não estou para brincar. E é possível, mas não é que seja fácil. Então, qual é a minha ideia? É tentar transformar o máximo que esteja ao meu alcance, a eleição, numa disputa programática, estabelecer uma espécie de plebiscito ao redor de ideias práticas, ao invés de ser ao redor da personalidade do fulano ou desses adjetivos morais ou religiosos ou identitários que infernizam a vida do mundo e do Brasil, especificamente. Propor o pacote inteiro de reformas, inclusive do judiciário, que você tem coberto de razão, nos seis primeiros meses, porque a minha experiência mostra que esse é o poder máximo do presidente da República. Aquilo que o Fernando Henrique tinha no primeiro momento do Real e não propôs nada. O Lula tinha, quando se elegeu, e não propôs nada, porque falta aos dois concepção e nós estávamos na onda neoliberal que seria a não concepção, ou seja, só desmontar o Estado e deixar o SFR fazer. Então, propor ao máximo plebiscitariamente uma disputa de ideia. Propor nos seis primeiros meses. Ao invés de negociar a maioria no Congresso estrito senso, a ideia minha é estabelecer uma grande renegociação do Pacto Federativo, trazer governadores e prefeitos para mitigar a influência dos lobbies, grupos de pressão e desse mecanismo de corrupção elevada é um elemento central do modelo de poder. O mecanismo aqui é libertar os Estados dos grilhões da dívida, está tudo bem estudado, etc., dá para fazer. E, por fim, a minha proposta é abrir mão da reeleição e o que persistir de impasse mandar direto a voto plebiscitário, diretamente voto pelo povo. Por exemplo, a reforma do judiciário ou a reforma dos tributos. Se eu persistir o impasse, apesar de toda essa negociação, conseguir apenas maioria simples para mandar isso a plebiscito popular. Eu acho que essa é a fórmula da gente mudar esse modelo de governança política. A conferir, vamos ver. Eu acho extremamente difícil. Não, fácil não é. Extremamente, não, é uma dificuldade gigantesca porque tem que dar um milhão de coisas certas. Eu tenho minhas dúvidas sobre o plebiscito popular. Tenho bastante dúvida. O último plebiscito popular que eu vi foi na Inglaterra, onde as pessoas votaram para sair da comunidade europeia. O plebiscito popular, cuidado, porque quando você... Eu sei, eu sei, eu sei bastante bem. Mas é aquele ponto onde persistiu o impasse depois dessa grande negociação que eu estou pretendendo fazer com governadores e prefeitos. Eu me lembro de um amigo meu, produtor de cinema inglês, falando para mim, a gente paga o parlamento para eles tomarem decisões e aí a decisão mais importante a gente bota no plebiscito e agora a Inglaterra está ferrada. Em suma, é uma outra visão. Eu realmente não sou otimista sobre isso, mas eu sou também otimista que o Bolsonaro vai perder. Vai perder. Eu também acho que ele vai perder e, se tudo der certo, vai desaparecer da política da política da política nacional. Espero Vai voltar para o esgoto de onde jamais deveria ter saído. Eu estava revendo agora, em 93, eu era governador e pedi a cassação e a prisão do deputado Jair Bolsonaro. Em 93. É, não. Se você der uma olhada na história das milícias cariocas, você vai ver. É relação direta com o policial matador. Meu melhor amigo é o cara que matou 30 pessoas. O Adriano. O Queiroz, essa personalidade, está dizendo em público que os Bolsonaro têm que apoiá-lo. Assim como quem disse, se não, está entendendo? É, não. Eu tenho aquela nossa conversa quando fui gravar e estou esperando assim que sair isso, em que tem uma cena, não sei se você me autorizou inclusive a falar, mas que tem uma cena que numa determinada rádio, patrulha, ou seja, numa viatura, está lá o Adriano, não é? O cara que provavelmente... Tem uma patama famosa que vai ser... Eu esqueço o nome, quem sabe o nome da patama é o Pimentel. Pois é. Tem uma patama famosa que tem dentro dela... Que tem os câmeras tudo dentro do mesmo carro, cara. até no mesmo batalhão. É isso. Virou o escritório do crime no Rio de Janeiro, né? Um cara que eu... Assim, eu dou... Para as pessoas que eu gosto, meus amigos, eu gosto muito do Marcelo Freixo, você sabe disso. Eu falo para o Marcelo, Marcelo, você quer ser governador para quê, cara? Você vai se apurrinhar? Vai ser um inferno! Por que você quer ser? Ele vai ser o melhor governador se ele for eleito. Mas você tem que ter muito saco para ser governador do Estado. Você tem que ser um maluco. Cara, eu vou tentar me meter no meio dessa confusão, dessa corrupção, de polícia, de sorteio, para ver se eu consigo resolver e melhorar o Brasil, que é realmente o que ele quer fazer. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, cara. Eu me lembro que teve uma eleição para o prefeito no Rio que era a Gabeira, Gabeira contra o Eduardo Paes e eu nunca tinha declarado voto em ninguém. Aí eu declarei meu voto com o Gabeira e eu fui ver o último debate. e o Gabeira estava na frente. E vendo o debate, o Gabeira é um cara muito inteligente, eu gosto dele. Vendo o debate, eu virei para o meu pai, eu virei para o meu pai e falei, pai, o Gabeira está fazendo o máximo para perder. Ele está fazendo o máximo, ele está falando coisas incríveis aqui que ele vai perder a eleição. E ele está mandando muito bem, porque ele é parlamentar. Parlamentar é um cara muito bom de destruir as coisas, de fazer CPI e tal. É o completamente diferente de sentar na prefeitura. Completamente outra coisa. E é muito mais relaxado ser parlamentar do que sentar lá na cadeira de governador. Então, eu espero que o Marcelo ganhe, mas não desejo isso para ele. Deixa eu descomprimir um pouco aqui a nossa angústia. Estou realmente muito feliz de você ter aceito e a generosidade com quem tem desdobrado, mas eu queria ainda olhar o teu ponto de vista sobre até que ponto a nossa produção cultural no Brasil também está sendo afetada por essa divisão odienta, por essa guerra entre uma dita esquerda e essa extrema direita que o Bolsonaro representa. Você deve estar acompanhando a confusão de cantores sertanejos e não sei o quê. E essa Anitta tem sido extraordinária. A Anitta tem dado uma contribuição, chamou a meninada para se inscrever, para votar, foi impressionante o efeito e agora meteu o dedo nessa ferida e o Brasil está olhando essa poderidão geral. Mas, assim, sobre esse ponto de vista, o Brasil está vivendo também um problema grave no fomento da cultura, na satanização do fomento que o mundo inteiro faz. Eu vejo aqui o exemplo que cito muito nesse meu programa aqui. A Coreia explodiu em produção audiovisual, em games, etc. Tudo com o Estado fomentando. E no Brasil, tudo isso virou uma coisa cretina e sob suspensão. Tem dois países no mundo, para falar de cinema, tem dois países no mundo que fazem cinema sem apoio do Estado. Um é os Estados Unidos e o outro é a Índia. Todas as outras... Isso. ...os outros países têm fomento estatal. Nos Estados Unidos, ainda assim, tem fomento. Por exemplo, eu fui filmar lá o Robocop, um filme de 150 milhões de dólares, filmou em Toronto. Tem 30% de dinheiro de incentivo para você filmar em Toronto, 25%. Se você filmar em North Carolina, o cara te dá um cheque de 25% do valor do seu filme. Tem incentivo aqui também, nos Estados Unidos. Claro. É bastante difícil. Para filme gigante, para filme de estúdio, tem incentivo. Estou falando para um pequeno filme artista, não. Eu acho que o Brasil está perdendo... O Brasil tem uma geração de... Para falar de cinema, tem uma geração de grandes cineastas, todos convivendo na mesma época com diferentes cidades, mas tem muitos cineastas brasileiros bons, diretores bons. Walter Salles, Fernando Meirelles, Karim, Andrusha. Tem um monte de diretor brasileiro bom que sabe fazer filme e sabe fazer televisão super bem. Imagino que seja a mesma coisa no teatro, que tenha uma quantidade de criadores. E a gente... Eu, com o Bolsonaro, houve a descapitalização da cultura. Não tem apoio... O Kramer Mendonça, por exemplo, que é um grande cineasta, ele tinha que fazer muito mais filme do que ele faz. Tinha que ser mais fácil fazer o filme. É muito difícil fazer o filme, porque eu quero ver o filme do cara. Mesmo que ele não esteja afim de fazer filme nos Estados Unidos para os Estados Unidos, o cara tem um ponto de vista. O cara consegue botar na tela um troço que tem um valor. cultural, que tem um pensamento sobre o assunto que ele está abordando. A mesma coisa vale para Carim, vale para Walter Salles, vale para Fernando... E não tendo financiamento para esse tipo de projeto, não tendo dinheiro e recursos, e também para os inúmeros outros cineastas que estão surgindo, que nem sei quem são, podem ser até mais talentosos do que todos que falei aqui. Dá uma olhadinha no Halder Gomes, é um outro gênero, é um humor cearense meio escrachado, mas é um cara que sabe fazer filme. Sabe quem é, na minha opinião, um dos maiores cineastas da história do Brasil? Renato Aragão. Renato, sem dúvida. Didi, gênio. Gênio de Sobral. Meu conterrâneo amigo, conterrâneo de Sobral. É um gênio, é um gênio do cinema. Então, não tem nada, eu vou olhar agora o que você me indicou. Halder, Halder Gomes. Halder Gomes. Ele fez o Cine Hollywood. Cine Hollywood, já. Eu já ouvi falar. É uma coisa leve, é uma comédia, muito esse humor cearense, escrachado, mas é muito doce. E ele tem uma pegada, uma pegada bem legal também. O pessoal, tem muita gente boa na televisão, muita gente boa na TV, na Gregório, e todos aqueles movimentos que teve de YouTube. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é fenomenal. Muita talento para o Brasil para pouco dinheiro. Isso. Minha opinião. É uma perda para o Brasil. Agora, quando a gente fala cultura, eu gosto de entender cultura lá do senso. Cultura, para mim, não é um filme, é uma pintura. Cultura inclui também os hábitos e os costumes de um país, a língua do país. Sem dúvida. Etc, etc. Eu acho que a cultura brasileira, nesse lato do senso, está indo para um caminho que eu digo que eu não curto. Mas quem sou eu para dizer o que a cultura vai virar? Não tenho esse poder e posso estar errado. Mas eu, pessoalmente, não curto. Eu sinto a mesma angústia. Eu sinto a mesma angústia. acho que a música brasileira, por exemplo, apesar de grandes talentos que existem, quem é o... Quem que vai... Quem que vai substituir? Quem que é igual o Caetano Veloso que está surgindo? Quem que é igual ao Chico Buarque, ao Gilberto Gil? Quem que é o... Cadê o Tom Jobim de hoje em dia? Cadê o João Gilberto? Cadê... Eu vejo uma... Uma... Uma certa decadência, para colocar assim, cultural no Brasil. Em parte, eu acho que em grande parte, por falta de financiamento. Mas tem também a ver com a influência de certos grupos sociais no público. Quando você tem... Eu temo muito... Não tenho nada contra a liberdade religiosa, não, mas eu temo muito que o Estado brasileiro vire um Estado evangélico. E o Supremo Tribunal Federal começa a ficar evangelizado, como aqui nos Estados Unidos e o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal agora é basicamente cristão. Então, por exemplo, na questão do aborto, que é uma questão de muito tempo nos Estados Unidos, em que o governo federal reconhecia certos direitos das mulheres escolherem, fazerem escolhas sobre abortar ou não, dependendo do prazo, etc., etc., mas com qualificações. mas havia isso, era antigo na Constituição Federal. Agora o Supremo da Constituição americana vai revogar isso, um negócio que está na Constituição há, sei lá, 40 anos, com votos religiosos. E eu tenho medo disso. No Brasil, eu acho que o que protege a gente da religião é o mecanismo. A safadeza é mais poderosa. Aí não deixa o Estado se formar pela religião. Deixa eu te agradecer muito, muito mesmo. É muito especial um cara da tua altura ter tido a paciência, o saco, e a gentileza de ter essa conversa tão interessante para nós. O que é que vem por aí de novos projetos para eu te dar boa noite? Boa tarde aí em Los Angeles, boa noite aqui em São Paulo. O que é que vem por aí de projeto novo? Estou escrevendo mais do que estou filmando. Estou escrevendo mais do que filmando. Eu e meu sócio, o Marcos Prado, estamos organizando conectando o Brasil com os Estados Unidos para fazer uma série de séries regularmente em português para distribuição no mercado internacional. Beleza. Já distribuídas, inclusive, no mercado internacional. Estou mirando nisso porque estou com saudade de filmar em português. que bom, que bom. Bom, gente boa do Brasil, esse é José Padilha, um dos gênios da raça. Um abraço, muito obrigado, se cuida. E, olha, nós temos muito orgulho de você. Nem tudo está perdido, pelo contrário, nós vamos virar esse jogo. Vou me contaminar com o seu otimismo aí. É, vamos sim. Um grande abraço, José. Outro abraço. Obrigada, obrigada, Padilha. Valeu. Bom, já falamos de cinema, de série, documentários, enfim, mas agora quero falar de ele. O cara é fantástico. Está machucado, meio descrente nas coisas, não é para menos. É dessa adicionada, eu acho. É, mas muita gente está assim. Frustração. Mas quem tem um talento desse não pode achar que o Brasil não tem jeito. Tem jeito, sim. Como é que é o que vem aí agora? Agora vem clipe. É? É. Quer dançar? É sempre bom. Qual é o clipe? É bom, né? É bom, né? Chamou Forral da Virada, acho que muita gente já viu. Já é um hit. E é um hit desse São João. Então, se você aí ainda não viu, veja que ficou muito legal. E preste atenção na letra, que tem tudo a ver com esse momento. Solta aí, diretor. Ainda é cedo pra pensar em eleição Mas eu já tenho um nome no meu coração Também tem gente que hoje pensa diferente Mas que me diz que talvez mude lá na frente Toda pesquisa mostra que o Ciro Gomes chama a atenção das mulheres e dos homens O Ciro tá dentro do seu coração Se já não é a primeira é a segunda opção Muitos de Lula pensam nele escondido Muitos de Bodo também se sentem atraídos E quanto mais tem candidato que desiste Se não dá massa É aquele que resistir Por isso digo Com total convicção Que Ciro Gomes Vai virar esta eleição Que Ciro Gomes Vai ganhar seu coração Por isso digo Com total convicção Que Ciro Gomes Vai virar esta eleição Que Ciro Gomes Vai ganhar seu coração Vamos embora Delícia Ui, bonitinho Chegou a hora agora do tema do dia e de mais reacts Solta a vinheta, diretor Adorei esse focozinho Muito demais Viso Picaretagem Remendo E oportunismo eleitoral Desse governo Bolsonaro Chegou ao seu clímax ontem Claro que nada que não possa piorar em se tratando de governo Bolsonaro Ontem Com a proposta de uma emenda à Constituição do Brasil Para reduzir os impostos Sobre os combustíveis O medão O fogão aí da derrota Tomando chegada E o Bozo Que não fez nada Três anos e meio Quer agora Fazer a lambança e tal Bem Com isso O que o Bolsonaro diz? Que vai reduzir O preço dos combustíveis E diminuir a inflação Trata-se evidentemente De uma medida Repito Meramente eleitoreira E completamente ineficaz Porque não ataca A verdadeira raiz do problema Que é a famigerada Política de preços Da Petrobras E os lucros abusivos Que estão na mão Dos patrões Do seu Bolsonaro E do seu Paulo Guedes Os donos da grana O melhor símbolo Do conteúdo E de patetismo E pânico Dessa medida Foi a própria solenidade De anúncio ontem No Palácio do Planalto Sem dúvida Uma das cenas Mais constrangedoras Que nós brasileiros Já assistimos Nos últimos Muito tempo Bota aí a cena Para a gente Dar uma olhadinha Então veja O cidadão entra Fica durante um tempão Sozinho Em silêncio Com cara de pateta Trocando de lugar Com os ministros Para compensar A ausência Dos presidentes Da Câmara E do Senado Que chegaram Depois de muito Tempo de atraso E parece de muita relutância Porque enfim Todo mundo sabe Que é uma grande patetada Isso que o Bolsonaro Está tentando fazer Para fazer de conta Que não tem compromisso Com essa tragédia Que é a explosão Dos preços de combustível No Brasil Como se não bastasse Sabe quem desfilou Assintosamente Por duas vezes Atrás da mesa presidencial Isso é de propósito Mostra aí Mostra aí diretor Mostra aí Quem é que passou ali atrás Parou Parou Você consegue parar Olha É inacreditável Ei, para, para Para a gente mostrar Para as pessoas Passou uma vez Passou duas Volta aí E para aí Sabe quem é esse cidadão Que está atrás dele aí? Sim, aquele advogado Frederico Assef Sabe quem é o Frederico Assef? Aquele mesmo Que escondeu Queiroz Que era foragido da polícia Na sua casa E que vem tentando esconder Seguidamente Muita bandidagem Da turma do Bolsonaro E da família dele Olha ele aí, ó No palácio Passando atrás Na hora da solenidade Que vergonha, Bolsonaro Você não percebe Que esse cara Está aí Para te desmoralizar? Bom Mas a decisão Isso aí foi só Um detalhe Para botar Componentes De picaretagem explícita Naquilo que é Uma decisão Do governo Que é de tão eleitoreira É muito mais vergonhosa Do que a cena Dessa cerimônia A decisão É uma gigantesca Empurrada de barriga Que vai trazer Seríssimos problemas Ao país Logo, logo Ali na frente É evidente Que é muito improvável Que isso aconteça E ainda o risco Da medida Não ter nenhuma Consequência Na diminuição Minimamente razoável Dos preços dos combustíveis Muito menos Nos índices de inflação Vamos por parte Para a gente entender Qualquer redução De impostos E de preços De produtos essenciais É digna de aplauso Todo mundo gostaria Que isso acontecesse Eu tenho um projeto Para mudar o modelo Tributário brasileiro Diminuir a tributação Incidente sobre os bens De consumo essencial Energia, telefonia E quem sabe combustível também Bom, é digno de aplauso Portanto Desde que seja feita De forma correta Na hora certa Sem improviso E com os mecanismos Apropriados Do contrário O suposto remédio Vira mesmo veneno Nada disso Está na medida Tomada ontem Por Bolsonaro E sua trágica equipe Ela não se sustenta Em nenhum bom princípio De finanças públicas Nem na mais rasa Das normas orçamentárias E o pior Como a redução De impostos Só vai até dezembro Ou seja Passou a eleição Cai tudo de volta Não foi coincidência Portanto Logo depois da eleição A medida É uma verdadeira Bamba relógio Porque vai explodir Do colo da população E do próximo governo Que eu espero Que possa ser Alguém diferente Desses dois aí Que estão nos empurrando Essa tragédia Da radicalização Que em vez de discutir Fome Desemprego Salário Juro Crediário Estão discutindo Fascismo E comunismo Em pleno século XXI A coisa é tão irresponsável Que o governo Não sabe nem Quanto vai custar Para ele Essa redução Dos impostos Nem como é que vai Compensar essa perda Que é uma obrigação Da lei Tampouco calcula Com mínimo de fidelidade Quanto é que vai produzir De diminuição No preço final Na bomba Paulo Guedes Cujas mentiras E absurdos E mistificação Não devem surpreender Mais ninguém A mim não me engana Mais há muito tempo Calcula uma perda De arrecadação Que pode variar Entre 25 E 50 bilhões De reais Só dessa pancada Tirando da educação Da saúde Das pessoas Para subsidiar O lucro criminoso Dos acionistas minoritários A quem Lula e Fernando Henrique Deram 60% Do capital Não votante Da Petrobras Vejam só Um economista Um ministro da economia Diz que vai ser Entre 15 E 30 Ou entre 25 E 50 bilhões Ou seja Uma margem de erro De 100% Em uma previsão Peça da paciência E não fica por aí O absurdo Sabe de onde ele diz Que vai tirar o dinheiro Para compensar a perda Dos recursos Da privatização Da Eletrobras Um negócio Igualmente Muito vergonhoso Mas olha Está fedendo A podridão Por todos os ângulos Que se queira considerar Mas é preciso dizer Que ainda Todas essas molecagens Não se concretizou Ou seja Vai fazer uma cortesia Tentar Para tentar mudar A véspera da eleição As coisas Volta tudo em cima Do povo Em dezembro Talvez piorado Para retomar aquilo tudo Usando um dinheiro Que sequer entrou Nem se sabe Se vai entrar Bom Aliás Quando ele diz Que vai torrar Na fogueira eleitoral Um patrimônio público Como a Eletrobras Que os brasileiros Levamos décadas Construindo A gente vê Até onde chegaram Os desmandos E os crimes Desse governo Para concluir Eu repito Só há uma solução Correta e definitiva Para baixar Os preços Dos combustíveis A níveis razoáveis E constantes Essa solução É a mudança Da política De preços Da Petrobras Como eu tenho Detalhadamente Estudado e proposto E só há um jeito De mudar a política De preços Mudando toda A política Da Petrobras E fazendo com que Ela volte a ser Uma empresa estratégica Para o desenvolvimento Do Brasil E para a vida Do povo brasileiro Eu tenho um plano Completo para isso Quem ainda não o conhece Peço que veja Depois no meu canal Do YouTube Duas séries completas Que eu fiz Tentando explicar Para todo mundo Analisando Da crise Da Petrobras E apresentando Concretas soluções Para esse problema É, a situação Está cada vez Mais complicada Pense no esculhambação É, pense, enfim Mas pelo menos Grande parte Da população Está de olho aberto E começa a discutir Política Até as novelas Voltaram a comentar Temas que tinham Abandonado há muito tempo É verdade Muita gente pediu Nas redes Que eu comentasse Você me falou A Gisele me mostrou Inclusive a sua sogra Minha mãe Eu faço que não Silvio Santos Eu não vi Mas a minha empregada Que eu não tenho Viu e me contou Não, a minha mãe pediu Minha mãe é fã de Pantanal E falou isso Você viu aquela cena Viu lá O que eu só escuto falar É que levou o PIB Lá para o alto É, mas gera cada vez Menos emprego Cada vez menos riqueza Para o povo A gente exporta O nosso bem mais precioso Que é a água Para quê? Para plantar commodities Mas sei lá Talvez você nunca tenha ouvido Falando sobre isso Não vi mesmo Olha o projeto nacional De desenvolvimento Eu só acho instante Que eu uso isso Da boca de um sujeito Que nunca teve Não é Chico Manel Maria? Acabou não Mas deixa eu comentar Esse pedaço Eu estou aqui Eufórico Veja O problema não é Chico Manel É o modelo econômico Por que o modelo econômico? Porque tudo bem O agronegócio É uma coisa muito importante Paga a nossa conta em dólar Mas é completamente ilusória a ideia De que você vai pagar Robótica, informática Tablet, celular Novos materiais Química fina Meio de diagnóstico Médio sofisticado Com milho, feijão Sabe, soja Petróleo bruto E minério de ferro Essa conta não fecha Olha aí os nossos Extraordinários atores E o texto Não sei de quem é o texto Agora da Nova Pantanal Na Globo Mas eu fico muito feliz Porque o povo Está tendo a oportunidade De Alcintreter Tem um texto aí Que vai ao ponto O problema É o modelo econômico Sabe que Faz o crescimento Para uma minoria ínfima E condena a esmagadora A maioria do povo A não ter emprego Como está acontecendo no Brasil Viva o Projeto Nacional De Desenvolvimento É isso aí Então vamos seguir Mais reacts Olha, vou te dizer Tem gente Que continua ajudando muito A nossa programação Sabia? Dá o nome ao boi, rapaz Vai lá, continue você O Lula O Lula continua Dando uma ajudinha Aqui e tal E como Ele e o Bolsonaro São fontes inesgotáveis De reacts Até impede a gente De trazer outros personagens O Lula com a sua Amnésia E sua pós-verdade Que é o outro nome De mentira Em relação ao impeachment Da Dilma É uma coisa Absolutamente Chocante É muito impressionante Bota a manchete aí Na tela, diretor Para explicar O que eu estou falando Bom, está aí dizendo O jornalista Guilherme Amado Ele diz o seguinte Retomar a aliança Com o Temer É hoje Prioridade da campanha Do Lula Está entendendo aí, pessoal? O Michel Temer É o cara Quem o Lula Botou na linha De sucessão Da Dilma É o cara Que liderou o golpe Que o PT denuncia E o Lula Já se associou Com todos os golpistas E agora A prioridade A prioridade Do Lula É se acertar Com o Michel Temer Sabe? Esse esforço De humilhação Da Dilma É uma coisa Constrangedora Mas e nós brasileiros Vamos entrar Nessa impostura Sabe? Tem gente Uma companheira nossa Que eu não quero dizer O nome para preservar A privacidade Perdeu o olho Sabe? Eu me demiti Para ir para a rua Lutar Esse Salles Nós vamos falar nele Já já aqui É inacreditável O material que ele está dando Bom Para mostrar que o Lula Realmente não está Nos seus melhores dias Eu vou mostrar Essa fala dele ontem No dia mundial Do meio ambiente Que bombou nas redes Bota aí Depois aparece Um tal de Salles Que ninguém sabe De onde veio Para onde foi Um rapaz Que eu achei Que era até moderno Porque era todo moderninho Óculos Por de rosa Sabe? O novo secretário Do meio ambiente Tomou posse Ricardo Salles Foi oficializado Em cerimônia E vai buscar O equilíbrio Entre a agricultura E o meio ambiente E na cerimônia O governador Geraldo Alckmin Destacou a importância Dos trabalhos Da secretaria Isso mesmo Vocês estão vendo aí O Lula Do lado Do Geraldo Alckmin Elogia Os ministros Do meio ambiente E aí Ninguém sabe De onde é que veio Esse Salles O Alckmin faz uma cara Que constrangimento Que humilhação Que falta de compostura Que eu nunca pensei Em assistir O Alckmin Vivendo Aí diz assim E esse Salles Ninguém sabe De onde ele veio Ô Lula Aí o documento Para te explicar De onde é que veio O Salles Quem lançou o Salles Foi o Geraldo Alckmin Teu vice Que nomeou ele Secretário De meio ambiente De São Paulo Foi corrido dali Com suspeita De corrupção Porque andou Mudando a poligonal Da regulação Do Rio Tietê Para beneficiar Interesses fundiários Especulativos Dos sócios Que pagam propina Para essas regras E depois Foi seu Antes Sei lá Foi seu O secretário Particular Do Geraldo Alckmin Pronto Lula O Salles Ministro Do Bolsonaro Que é hoje Investigado Por contrabando De madeira Que é um nazistinha Que fundou O movimento Em direita Brasil Que pagou mil reais Para quem me hostilizasse Fisicamente E filmasse E que estava lá Por coincidência Também em Ribeirão Preto Recentemente Quando eu fui agredido Pelos bolsonaristas Doentes Pois bem É o seu vice Que trouxe para a política Lula Eita constrangimento Ai, ai É isso Ui, ui Ui, ui Deixa só Então Peguei aqui O autor Da novela original Do Pantanal Foi Benedito Rui Barbosa Ah, do Benedito Rui Barbosa Tinha que ser Grande Benedito Rui Barbosa Você adora Que lindo E essa Figura extraordinária Aquilo que o Padilla Estava falando Talentosíssima Está aí Uma homenagem Toda ela Boca Para esse grande Grande dramaturgia Eles estão agora Do remake É do neto dele Que chama Bruno Eu não sei se é Luperi Ou Luperi Enfim Neto do Benedito Opa A cena Quem está na cena É o Marcos Palmeira Grande Grande Jesuíta Barbosa Que é pernambucano Mas morou muito tempo Lá no Ceará O queridíssimo Eu vi, claro É amigo de muitos amigos meus E o Irã de Santos Sim Os três que estão na cena Marcos Palmeira É sem favor Um dos maiores atores Da dramaturgia brasileira Em todos os tempos E deixa eu dizer aqui Só para puxar um pezinho É também um pezinho De cearense É sim Que é filho do Zé Lito Que é cearense Irmão do Chico Anísio Isso, verdade É isso aí E agora onde é que a gente está Tem mais outro vídeo Que bombou nas redes Que vale a pena a gente ver Enfim, é um pouquinho longo Três minutinhos Mas vale cada segundo Solta aí, diretor Lula e Bolsonaro São extremamente diferentes Será mesmo? De um lado Lula Um presidente Que se diz de esquerda Que apoia o comunismo E do outro Bolsonaro Um presidente Que se diz de direita Que apoia a ditadura Na verdade Ambos servem ao mesmo senhorio Os verdadeiros donos do Brasil O cartel dos banqueiros Os empresários nunca ganharam tanto dinheiro Como ganham o meu governo Nunca ganharam tanto dinheiro Ou seja Se você pegar o histórico Dessas empresas todas Então se o presidente Bolsonaro Ficar calado Retomar um pouco Trazer novamente Tranquilidade institucional Para o establishment Empresarial Financeiro Para a classe média urbana Os formadores de opinião Eu acho que ele é favorito No entanto Só tem um homem capaz De acabar com esse cartel Vejam bem 50 milhões de compatriotas nossos Estão vivendo Pão que o diabo amassou Na informalidade E no desemprego O Brasil tem quase Um milhão de senhoras Que fizeram mamografia Que é um exame barato Descobriram nódulo no seio E estão aguardando Em três anos Em média Para fazer a punção Para saber se aquilo é um câncer Ou não Cavalheiros Vamos botar uma mão na cabeça Vamos pensar um pouquinho No coração Só ganhar dinheiro É uma coisa importante Mas a gente tem um povo Para alimentar Nós temos uma gente Para dar oportunidade Para ter dignidade Para trabalhar E eu vou servir essa gente A única forma de servir essa gente É fazer o Brasil que produz Ser prestigiado Só eu estou falando Que vou ajustar a taxa de câmbio Para organizar a competitividade sistêmica Da economia brasileira E tome pancada Eu ouvi de um banqueiro Que conversou com o Haddad Dizendo o seguinte Ele teve uma conversa com o Haddad E eu fui perguntar para ele Falei, e aí, o que você achou? Ele não conhecia O senhor do Haddad e tal Não sei o que A conversa que eles tiveram Ele falou, eu achei ótimo O problema dele é o partido Então ele Se ele tivesse Se ele fosse um tucano Talvez ele tivesse Ele ainda está se equilibrando Sobre essa desconfiança Exatamente Cada um conhece um E eu perguntei Cada um tem o seu banqueiro Aqui nesse programa Ciro, mas mesmo que um banqueiro Ciro Falei, Haddad e Bolsonaro Para você, o que é melhor? Ele falou assim Para a gente, tanto faz Só não pode ser o Ciro Só não pode ser o Ciro É isso, meu irmão Minha irmã Deixa eu te dizer Meu irmão 77 de cada 100 famílias Hoje no Brasil Estão no limite recorde De endividamento É quase todo mundo Será porque o povo brasileiro Virou caloteiro? Deixa eu dizer 65 milhões de pessoas Entre eles jovens Do FIES Que pegaram o empréstimo De um dinheiro Que saiu do Tesouro Nacional Do dinheiro do povo brasileiro Foi bater no bolso Desses bilionários Do sistema privado De educação Que pagam jatinhos Para os políticos Ficarem aí como Lula Rodando pelo Brasil Ou de Preventicênio Que é plano de saúde Ou de conglomerado Privado de educação E ficou você, meu irmão 65 milhões de pessoas endividadas Enquanto isso 400 mil pontos de comércio Fecharam no Brasil Do desmantelo do PT para cá Enquanto isso Sabe 38 mil indústrias Fecharam do desmantelo do PT para cá O desemprego Virou Essa coisa trágica do Brasil E repare Enquanto isso Todo mundo perdendo Quatro bancos brasileiros Estão na lista Dos dez bancos mais lucrativos Do planeta Terra Esse é o jogo E o Bolsonaro e o Lula Estão completamente comprometidos Em manter isso Já diz Diferente Claro Eu vou dizer de novo São pessoas diferentes Ok São pessoas diferentes Claro que são pessoas diferentes Mas o compromisso dos dois Com o modelo econômico Que destrói emprego Produz miséria Inadimplência Seis milhões de empresas Estão no Serasa Não é só o povão não As empresas estão com a faca no pescoço Porque de novo O Brasil tem a maior taxa de juros do mundo Enquanto isso A lucratividade dos bancos brasileiros É disparada maior do planeta Terra Você quer manter isso Quer manter também O modelo de governança política Eu já repeti aqui Da redemocratização pra cá Só escapou o Itamar O resto governou exatamente Com a mesma ladroeira Transformaram a presença da República do Brasil Em testa de ferro Da corrupção e da roubalheira É isso que nós vamos continuar Então agora a gente vota no Bolsonaro Pra protestar contra a esculhambação do Lula e do PT E agora querem que a gente vote no Lula e no PT Pra protestar contra a esculhambação do Bolsonaro Nosso país não aguenta mais isso não Bom, antes de avançar Eu não poderia deixar de registrar aqui A minha grave preocupação E de todos nós Com o desaparecimento até o presente momento Desde domingo Do indigenista Bruno Araújo Pereira E do jornalista britânico, inglês, Dom Philips No Vale do Javari Que eu conheço bem Lá no Amazonas Uma região indígena Marcada por muita violência Em função de todo tipo de bandidagem Invasores Invasões de madeireiro ilegal Pescadores e caçadores ilegais E até mesmo De grave fluxo de tráfico de drogas O indigenista e o jornalista Estavam na área justamente Para colher material Para denunciar esses casos de violência E já haviam sofrendo ameaças dos invasores Até que sumiram Desapareceram no último domingo Hoje nós estamos na terça-feira já Hoje a Polícia Federal anunciou Depois desmentiu Que não foi propriamente a prisão Deteve dois suspeitos Pelo sumiço Desmentiram que foi detenção Mas convidaram para a delegacia Para fazer um inquérito E a gente só espera Que o Bruno Pereira e o Dom Philips Sejam encontrados com vida Vamos rezar para isso Mas eu também me preocupo Extensamente Com a possibilidade De que já tenha acontecido Mais um crime bárbaro Que vai ferrar De uma vez por todas Com um bom conceito Que praticamente está liquidado Do nosso país No estrangeiro Sabe, vocês não têm ideia Do que aconteceria com o Brasil Se infelizmente Eu rezo muito Para que isso não aconteça Primeiro pela vida Desses dois cidadãos O nosso indigenista É pai de duas crianças Muito pequenas O Dom Philips Também tem família Está todo mundo angustiado E nós aqui estamos Rezando Mas exigindo Das autores rádios brasileiras Que esclareçam De uma vez por todas E que Deus nos permita Achar os dois com vida ainda É verdade, Ciro Nossas orações Estão com eles E com seus familiares Bom Mas agora chegou a hora De responder Algumas perguntas E comentários que chegaram De você que está em casa Vamos lá Onde é que eu vejo as perguntas Vamos botar aí, pessoal Vem para cá Cadê as perguntas? Cri, cri 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 Está aí Está na tela Oh, espera aí Que agora está difícil Espera aí Não, não consigo ver Então, eu vou levantar Pode parar Que eu vou levantar Para ficar por hoje É isso aí Ciro Bora Essa entrevista no fogo Foi Essa é a Gisele, minha irmã Tem negócio de enrolada aqui não Não deu para ver Levanta e vai lá Então, bora Então, não é qualquer um Que tem coragem Um dia sim Cinco horas de conversa E muito aprendizado Só reforçou Minha admiração com você Assistido nisso Até o fim Parabéns Muito obrigado Eu quero agradecer ao Igor E ao Rolandinho Foi Eu nem percebi Que o tempo passou Mas eu acho que a nossa tarefa É essa É promover o mais profundo E variado debate possível Por quê? Porque nós só vamos mudar As coisas no Brasil Se nós estabelecermos Uma lúcida Esclarecida Cumplicidade com o povo brasileiro De novo Porque o que está errado Transformou a presidência Eram perguntas muito qualificadas Tanto o Rolandinho Quanto o Igor Um abraço Um abraço grande E obrigado por quem teve a paciência De acompanhar Já passamos de 500 mil visualizações Meio milhão De pessoas Ouviram a nossa conversa Nada Ok Ciro Hoje será que Paulo Guedes Vai abaixar imposto No pobre Para reduzir imposto Sobre combustível Isso parece um cobertor curto Cobre os pés E descobre a cabeça Pois vai ter que aumentar Imposto em outro produto Para compensar Ou estou errado? Está certíssimo Até porque a lei brasileira Determina Que se você fizer Um corte De receita Você tem que compensar Essa receita Se não sai do equilíbrio O que é que eles estão tentando? Eles estão tentando Um truque Que é fazer isso Via emenda à Constituição Mas aí é cortesia Com chapéu alheio Deixa eu dizer para você A gente estima Que se fizer aquela proposta No primeiro momento Não são 50 bilhões Vão se perder 80 bilhões de reais Só para você ter uma ideia Esses 80 bilhões de reais Vão sair da saúde Da educação E da segurança pública Que já estão precaríssimas No resto Na maioria do Brasil 23 dos 27 estados brasileiros Estão No limite Da prudencial Da lei de responsabilidade fiscal São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Alguns desses Com liminar Sem pagar a dívida Você imagina Se você tira 100 bilhões Numa das versões Na versão que ele estava Anunciando ontem É muito pior Eles não têm a menor ideia Mas se tirar 100% Do ICMS Até dezembro Nós estamos falando Em 300, 400 bilhões De reais Tem a menor chance De achar A não ser Num arrocho Que eu também Não tenho a menor ideia De onde eles vão fazer Bota a barba de molho Meu irmão Esse tipo de providência É simplesmente crime Criminoso E qual a intenção? Subsidiar com o dinheiro Do povo O lucro selvagem Da Petrobras E dos acionistas minoritários Tenha santa paciência Ou a gente muda isso Meu irmão E aí é a grande questão A que senhor Você quer servir? Quer ficar na picanha Na cerveja Na lambança? Ok Eu sou um democrata Respeito Mas o Brasil Não aguenta mais não Próxima Do Ricardo Pelo Instagram Acho que deu certo Confirma aí Tá no Ricardo? Tá, vamos lá Enfim Ciro Será que Lula Vai ter coragem De ir para um debate Com você? Olha Veja o debate comigo Não é o caso A questão básica É o seguinte Você contrataria Uma pessoa Que não comparece A entrevista de emprego Mal comparando O lugar mais importante Do Brasil Que vai tomar decisões Que vão dizer Literalmente Da vida e da morte Das pessoas Do juro do crediário Da política de emprego Da política de salário De aposentadoria Do investimento em saúde Em qualidade da educação Tudo isso É liderado Pelo presidente da república E você não pode deixar Que a pessoa Chegue lá Na base Da lambança Porque é o que Eles querem fazer Se você olhar Repare bem Qual é a proposta Dessa gente Qual é a proposta Um tem um problema Que é o Lula Qual é o problema Do Lula É qualquer proposta Que ele fizer É muito justo Que eu e todo mundo Pergunte Por que não fizeram Tiveram quatro mandatos Já tiveram a oportunidade Toda O Bolsonaro Prometeu que ia mudar A política Para combater A corrupção do PT Se vendeu Para a mesma gente Espera um pouquinho Desculpa Percebe Isso tudo O debate É que vai esclarecer Porque na campanha Tome musiquinha Porque a gente gosta Eu gosto de musiquinha Tome slogan Eu também gosto De slogan Tome carriata Que a gente passa Dá a mão E tal Mas a gente precisa No debate É você em casa Olhando ali Quem é que está mentindo Porque a gente sente Quem é que está mentindo Prometendo o que não fez Enganando Ou tentando enganar você Só o debate Você sabe disso Portanto brasileiro Meu irmão Se você devia Na minha opinião Se eu puder dar um palpite Muito humilde Exigir do seu candidato Que ele vá ao debate O que o Lula está escondendo Que não topa ir ao debate E agora veja O que eles estão fazendo O Bolsonaro Diz que não vai Para o debate O Lula aproveitou A deixa Se o Bolsonaro não for Eu não vou Aí o Bolsonaro Dobra a aposta Se o Lula for Eu vou Parece coisa de menino Do buchão A gente chama lá no Ceará Percebe? Não é possível Que a gente vá permitir Que aconteça isso Por quê? Volto a dizer Nós estamos no meio Da mais grave crise Da história brasileira 70 de cada 100 trabalhadores Ou estão Na humilhação Do desemprego aberto Ou na informalidade Mais selvagem Que significa Sabe o que? Informalidade Uma jornada semanal De 60 horas Sem direito Ao descanso remunerado Para ir para o culto Ou para a missa Sem férias Quem é que aguenta Trabalhar o ano inteiro Sem tirar um pouco De férias Para estar com o filho Com a criança O pena Para fazer a higiene O descanso E no limite Nós estamos produzindo Nós estamos produzindo 50 milhões Então, você não Você não morre de vergonha Em que os bancos Isso, o Bolsonaro O Bolsonaro propôs E esses canalhas E esses canalhas Que constituem a maioria Não tem culpa nenhuma Para o Brasil A tragédia norte-americana Cuja sequência Suicídio Você imagina O cara está endividado Porque perdeu o emprego Perdeu a renda Não tem de onde tirar o dinheiro Explodir a taxa de juros O cara fez um crédito de 500 reais De mil reais Virou 10 mil reais Por causa dessa maluquice Sem dono Em que se transformou o Brasil Da banqueirada Não é seu Lula Não é seu Lula Não é seu Bolsonaro Não é seu Fernando Henrique Transformaram o Brasil nisso No país Da banqueirada Cinco bancos Controlando todas As operações financeiras Eu passei exato 85% dela Pois agora Não chega a tomar tudo Vão tomar também A casa onde o cidadão mora Ah, tenha paciência O Brasil tem que se levantar Não é possível Que a gente Sabe, aceite tão passivamente Esse tipo de aberração criminosa Que mais uma vez aconteceu E a gente tudo calado Engolindo E sofrendo Eu estou na luta Estou na rebeldia da esperança E você? É triste, né? Não, isso é um crime Completo É pensar o que está por trás disso Mas enfim O que está por isso É a goela sem limite Da banqueirada E a vassalagem Dos políticos Que governam o Brasil De todos os partidos Fernando Henrique Lula E Michel Temer E Bolsonaro Fazendo da presidência Da república Testa de ferro De ladrão E protetora Dos interesses Do esquema de financiamento Dos bancos Mais goeludos Do planeta Terra Podem trabalhar Para me derrotar Porque se eu chegar lá Isso vai mudar Cidadão Então vamos se preparando Vou pagando pesquisa Que vocês vão ver O susto que eu vou dar em vocês Mas não, toma boa Pessoal, chegamos ao fim Então, mas você sabe Hoje foi cumprido Encerramento que é bom Encerramento que tem Cartunista tímido Vamos lá Tá no ponto, diretor Se é o mesmo céu O mesmo chão O mesmo povo abençoado Desta nação Que já fez o mundo inteiro Se surpreender Então por que que o Brasil Parou de crescer? A questão não é Maria Chico ou Manuel Não é nenhum político Enviado do céu É falta de projeto E de concepção Foi a política Que deixou o país na mão Por isso PND 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 Para o Brasil crescer Ora bolas, mas que show O mais mal feito Que negócio vergonhoso Muito cringe É, eu também acho Olha aí Por isso que eu só ouço Sertonejo PND 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 Olha aí, olha Olha o Brasil crescer Mas o que que é isso, Jair? Controle-se Ih, foi mal aí Desculpa Demais Combinadinho da Silva, hein? É muito bom Como sempre, né, gente? Muito obrigada pela audiência E até a próxima terça Hoje foi maravilha Desculpa aí A minha veemência Mas tomar a casa do cidadão O último teto onde moram Os filhos dele Está passando de qualquer limite Um beijo no coração Meu Brasil amado Vamos lutar Isso é o que o Brasil Espera de cada um de nós Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau Tchau